Não ia jogar, não ia jogar, acabei não indo me concentrar. E não sei o que aconteceu. Resolvi jogar. Eu não tinha jogado futebol ali. Eu tinha ido para a praia, entendeu? Tinha mergulhado, voltado e tal. E acabei indo para o Maracanã. E ao chegar no Maracanã, a galera já tinha meio que aquecido, eu cheguei meio atrasado, e eu realmente estava limpando essa porra da areia. E acabei jogando. Eu me lembro que o moleque, o Marcelo, que ia a princípio jogar, tinha convidado a família toda para ver o jogo no Maracanã, era a primeira estreia dele e tal. Foi uma decepção para a família dele. E acabei entrando, jogando e fazendo gol, e o Fluminense foi campeão. Foi só o vencedor naquele jogo.